Valeu gente, Torino não são flores, são cactos. Hoje eu tô espinheta, mentira. Vou fazer a rota hoje é sexta-feira, no LED. Homem vai cobrar dívida da venda de uma moto e acaba baleado na serra. Pra fugir, ele pulou em um valão. E quem aí gosta de hambúrguer? Hoje tem desafio. Você conseguiria comer um hambúrguer com nove carnes, mais um quilo de batata em 30 minutos? E pra quem quer curtir o final de semana e ainda não sabe qual a boa, tem a nossa agenda cultural. O ronda de sexta tá no ar. Ronda Geral. Oferecimento. Rede ConstruBom. Produto bom, preço bom. É na ConstruBom. A marca da sua obra. Boa tarde, Espírito Santo, ela chegou! Ela chegou a sexta-feira, sua linda, bem-vindo. Daqui a pouco muita ronda descontraída pra gente aqui, mas eu já tô até de boa notícia. Falei, é o espinho aos avessos, tá? É brincadeira. A gente vai falar que vai ter uma boa pros nossos amigos. Vai rolar sorteio de ingressos. Gente, um espetáculo pra chamar a garotada. O nome do espetáculo é tudo bacana, bacana. Com duas amigas, a Gabi e a Thalita, que vão dividir com a galera como é a convivência entre essas duas, né? E essa convivência fez exatamente com que elas conquistassem no YouTube mais de 2 milhões e meio de inscritos. Sucesso total, molecada que tá aí acompanhando. Pode concorrer aí, ó. Só ficar de olho no ronda, você aí de casa é nosso convidado. Fiquem tão ligados que daqui a pouco a gente explica como faz pra participar. É, gente, um espetáculo bem mais moderno, top, né? Vale a pena. Vamos agora pro noticiário. Vamos fazer a ronda. A ronda dos beos. Olha esse caso que aconteceu na serra. O jovem, ele foi cobrar uma dívida, mas foi recebido logo a tiros pelo devedor. Pra não ser morto, ele pulou em uma estação de tratamento de esgoto. Valão, sabe? Vamos ver. O homem, de 26 anos, foi cobrar uma dívida de venda de uma moto no bairro Maringá, na Serra. Acabou saindo do local marcado para receber o dinheiro, baleado. O rapaz de 26 anos, tentando fugir dos devedores, que ao invés de pagar a dívida, quiseram matá-lo, correu e correu bastante. Ele foi baleado com um tiro no queixo e outro nas nádegas. Nessa corrida, ele acabou caindo de um barranco que fica ali, no bairro Maringá. Pela frente, pra salvar a própria vida, ele ainda teve que enfrentar um lago. E esse lago fica entre os dois bairros. Não se sabe se ele tinha conhecimento de que, na verdade, este lago era uma estação de tratamento de esgoto da Cezã, popularmente conhecido como Pinicão. E foi assim, passando pelo Pinicão, que o rapaz conseguiu salvar a própria vida. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Jaime dos Santos Neves. A estação de tratamento de esgoto tem uma grande extensão. O rapaz, após conseguir chegar até a rodovia Norte-Sul e, de acordo com as investigações, se jogou sobre um carro e foi o motorista deste veículo que o socorreu para o hospital. Aí a chapa me encontra lá no Pinicão pra eu te cobrar uma grana. Ah, vou te pagar. Olha o lugar que se marca pra poder fazer acerto de uma conta que eu sei lá qual é, num lugar ermo estranho como esse, né? É aquela coisa, antigamente era devo, não nego, pago quando puder. Hoje o cara tá devendo, ele tá errado, mas ele tá matando. Ele tá querendo, tipo assim, se livrar da dívida pelo caminho mais criminoso que a gente tá devendo. Ele não quer pagar e quer se livrar da dívida, né, no além. Pelo amor de Deus, assim, eu se tivesse pra receber uma grana também, primeiro, emprestei por causa de quê? Vai, encontra lá no lugar público, né? Ou então faz uma coisa na frente, nada, um bastidor assim, você já fica meio cabreiro. Tô meio desconfiado dessa cena aí, mas enfim. Vamos mudar o assunto agora no LED. Tem um flagrante de assalto lá em Cariacica, de um bandido de moto que rouba a bolsa de uma mulher na caraça de pau. O mesmo criminoso ainda teria feito isso com outras vítimas. Hora do olho vivo. O homem de moto aparece na imagem. Logo em seguida, duas mulheres aparecem caminhando. O bandido para e já saca a arma anunciando o assalto. A vítima está de mochila e é obrigada a deixá-la no chão e ir embora, sem olhar pra trás. O criminoso pega a mochila, para, se ajeita e segue tranquilamente na maior cara de pau. O crime aconteceu no bairro Vera Cruz, em Cariacica. Tadinha dessa moça toda de branco, já tá voltando de um plantão ou de um curso. Aí o cara chega, para, dá um 180 e perde a mochila, ela solta e dá. Agora, eu queria que a nossa tecnologia fosse aprimorada, né? Eu fico vendo muito seriado, CSI, essas coisas assim. Porque a imagem tá até boa, tá colorida. Mas te dê uma aproximação na cara desse desgramado e a placa dessa moto pra ajudar na localização. Porque aí daria pra rastrear mais facilmente e pra pedir a população pra denunciar. Assim, ó, só se tu conhece o cabra aí e você, pelo trejeito dele, identificou e fala, ah, sei quem é, conhecido aqui da praça. Ligar e fazer a sua denúncia. Porque boa flor não é, entendeu? Às vezes ele banca o amigo, mas tá aí, ó, só na vida errada. Então fica de olho. O olho vivo serve pra gente ajudar também no trabalho da polícia. Se é 181, faz assim, diz cá. Vamos de zap? Roda a vinheta. Hoje é o Magalhães, Magalhães Júnior, lá do bairro Industrial, em Viana, que reclama da falta de iluminação numa estrada. E também, gente, tem buracos levando riscos aos motoristas. Então mostra pra gente aí, Magalhães, seu flagrante. Olá, galera, boa noite, ó. Tô fazendo um vídeo aqui pra mandar pro jornal o seguinte. Ó a diferença da escuridão. Vê se tem como alguém dirigir ou pilota a moto num lugar desse aqui, ó. Ó os buracos. Tá vendo só? Esse aqui já tem mais de um mês que tá assim, ó. Cadê o Celso? Poder público pra resolver essa situação. Vê se tem como alguém enxergar alguma coisa. Esse local que dá acesso ao bairro Industrial, Macílio de Noronha, bairro Operário, Novo Horizonte. Olha as crateras que tem no chão e ainda. Cadê a iluminação pública? Onde que tá? Pra resolver isso com a população. Eu caio no buraco desse, quebra minha moto. Quem vai me trazer o meu prejuízo? Meu carro deve ter feito. Minha moto deve ter feito. Quem vai me ajudar num lugar desse aqui? Ó. Novamente. Quem vai pagar o concerto? Olha onde que a iluminação começa. Já chegando já no beira-rio aqui, ó. Há mais de um mês que tá essa situação dessa forma. Ninguém faz nada. É, Magalhães, Magalhães. Tomara que você tenha feito suas imagens aí com imagens no celular, no GoPro, né? Capacete, porque também não pode pilotar e ir dirigindo. Mas a tua denúncia é muito válida, que é mostrar o breu. O breu com o farol da tua moto, a tranqueira de buraco, né? Inclusive no início do seu vídeo eu reparei que tinha até um ciclista passando do lado. Você vê que não tem nenhum acostamento direito, uma ciclovia. Porque os moradores também gostam de trabalhar de bicicleta. Hoje em dia a gente tem que pensar também em... Tá tudo caro, carro caro, gasolina caro. Também tem transportes alternativos, né? E a gente cobrou a resposta, Magalhães. Ó, sobre essa falta de iluminação, a EDP Espírito Santo disse que vai enviar uma equipe ao local pra verificar essa situação e em seguida proceder com as correções, caso elas sejam necessárias. E pelo que eu tô vendo aqui, tá no breu, né? Aí, Celso. Quanto aos buracos, a Prefeitura de Viana disse que a Operação Tapa Buraco já está programada pra ser feita assim que esse clima se estabilizar. Então é preciso que a ação seja feita sem chuva. Tá chovendo essa semana, eu até vou dar um plus aí na chamadinha, né? Pro seguinte, quando acabar de chover, essa Operação Tapa Buraco, pra não acontecer toda hora que dá uma chuva, porque asfalto aqui parece que é algodão doce, né? Eu nunca vi que a gente faz tudo no improviso, na gambiarra. A gente tinha que se inspirar no Japão, que dá um tsunami e tá com um asfalto mais top de última geração no dia seguinte. A nossa camadinha aqui é muito ralé, cara. Você dá um vento, soprou, parece que já tá parecendo barro ou a raiz da árvore arrancada ali debaixo do chão. Então vamos fazer o trem direito, né? Vamos pedir assim que quando vierem essas operações, pensarem em planejamentos que não vai ter um problema mais adiante, né? Fica aí a dica. Obrigada, Magalhães. Se você também quiser compartilhar com a gente seus vídeos, fotos, B.O. é o que não falta. Às vezes falta a gente botar a boca no mundo. Então manda aí pro nosso zap. É o 996-22-7047. Repetindo, 996-22-7047. A gente precisa dessas respostas pra, né, acordar aí a galera que precisa fazer o trabalho certinho. Pessoal, vamos dar uma pausa rapidésima aqui no Ronda e daqui a pouco eu volto, porque tem um desafio delicioso aqui no programa. Você comeria um hambúrguer com nove, nove carnes, mais aquele um quilo de batata? Já, já, só que antes, fotos da galera do Ronda, hoje é sexta-feira. E aí, galera, a gente tá de volta. Já comeu? Eu não. Tô com fome, vou assistir essa matéria, entendeu? Com água na boca. Porque tem desafio do hambúrguer e eu quero saber de você o seguinte. Se você topa a parada, se você consegue comer um hambúrguer com nove carnes. É tipo assim um prédio, né, de hambúrguer. E tem mais, vem junto. Um quilo de batata frita, um refrigerante 600, tudo isso você tem que comer, fazer em 30 minutos, meia hora. Esse é o desafio de uma lanchonete lá da Serra. E não é que teve gente que já conseguiu? Olha só, Raíssa e Braguinha mostram pra gente. Solta aí. O Ronda Geral quer saber, você gosta de hambúrguer? Isso, com carne caseira, bastante queijo, bacon. Hum, deu água na boca, né? E tem hambúrguer de vários sabores. Nessa hambúrgueria da Serra, por exemplo, ter somente uma carne no cardápio tá por fora. Pelo contrário, são várias. A ideia foi exatamente essa, satisfazer todos os tipos de clientes. São vários lanches. Nós temos no cardápio mais de 14 lanches. A gente também tem mais de 4 carnes diferentes. Nós temos picanha, patinho, cordeiro, temos calabresa, costelinha de porco, costelinha de boi. Então vai depender realmente do gosto do cliente, né? Pois é, sem dúvidas, o hambúrguer é um dos lanches mais consumidos do Brasil. E aqui no Espírito Santo não é diferente? Então, quando o assunto é hambúrguer, eu te pergunto, qual é o tamanho da sua fome? Seria uma fome de 3,5 kg com 9 carnes de 160 gramas cada? Bacon? Queijo? Hum, então olha esse aqui. Criação de uma hamburgueria da Serra. A mesma que tem várias carnes no cardápio. Diferente, né? E aqui rola um desafio. Quem comer um mega hambúrguer em 30 minutos, acompanhado de 1 kg de batatas fritas e um refrigerante de 600 ml, ganha um prêmio. A ideia partiu através de conversa entre amigos, né? Ficava sempre a grande brincadeira de quem conseguia comer o maior lanche. E a gente, em conversa, decidimos montar realmente um desafio, já que a gente trabalha tanto com desafios no dia a dia. Ganhando ou não, o que importa é a brincadeira, né? Com certeza. A brincadeira é o que vale, né? O pessoal vem apoiar, né? Vem sempre em grupos de apoio pra dar força pro candidato, pra quem tá ali concorrendo. E no final é uma grande festa. E você acha que é impossível? É ruim, hein? Um adolescente de 17 anos conseguiu. Ele completou o desafio em 24 minutos. Então, diante disso, outros desafiantes decidiram participar. Primeiro, o Otávio, 24 anos, universitário. Ele é também blogueiro culinário nas horas vagas. E pelo perfil nas redes sociais, dá pra perceber que ele gosta mesmo de hambúrguer. Cronômetro zerado, lanche na mesa, vá lendo! Desafio finalizado e ele não conseguiu. Comeu quatro carnes e quase não tocou na batata. Não, Rolô, não foi dessa vez, que eu tô pra próxima. Por quê, hein? É muita coisa, gente. Nove blends de carne, batata frita, pão. Não dá, não. Não consegui. Próximo, eu vou fazer um jejum de um dia pra vir pra cá comer. Eu como-se tudinho. Aí eu vou ser o segundo ganhador desse desafio. Mais um desafiante na parada. Agora é a vez do Ramon Abreu, de 26 anos. Diz ele que come hambúrguer todos os dias. Então vamos lá. Cronômetro zerado também, valendo! É, Ramon, mesmo comendo seis carnes, também não rolou dessa vez. O lanche é excelente, mas é complicado. É muita carne. Pô, você só ficou na carne e a batata quase não tocou, né? Imagina ele ter mais um quilo de batata aí, né? É complicado. Próximo desafio que você tentar? Ah, tem que vir treinado. Sem comer pelo menos dois, três dias. É difícil. Então é isso, pessoal. Não foi dessa vez pra nenhum dos dois desafiantes. E você aí de casa, acha que consegue? Bom, é melhor se preparar, hein? Porque o lanche é grande pra caramba! Cara, sinistra! Passar o trator e mandar ver! Olha, eu pra mim, vou falar a verdade, esse hambúrguer daria pra semana inteira. Só que eu teria que, tipo, dose homeopática, porque senão eu não aguento, mas eu achei delicioso. E se você de casa também quer participar do desafio, cara, eu consigo. Eu quero ir lá, eu pá, vou. Então mais informações. É só procurar Malfree Hamburgueria Gourmet. É, olha que chique. Malfree Hamburgueria Gourmet. Procura lá nas redes sociais pelo nome. E se delicie, né? Não sei se a Raíssa e o Braguinha conseguiram. Provar, eles devem ter provado. Nem tentaram. Só ficaram nos bilisquetes. Mas levaram pra casa e mandaram ver, né? Porque... Fazendo uma reportagem dessa, gente, eu vou falar a verdade. Não tem como, eu só penso na comida. Não tô nem pensando mais no que eu tô falando. Texto. Eu tô ali querendo. Aí a gente já mata a vontade. Aí já deixa o desafio pra quem realmente topa. É muita proteína, dá pra conseguir um músculo. Isso aí, valeu, Malfree. Bom, agora aquele momento que a galera tava esperando. É o sorteio de ingressos pra garotada, né? Quem tá curtindo o YouTube. Tem um espetáculo, tudo bacana. O espetáculo das meninas do canal do YouTube. Depois das 11, elas estão bombando. Já são mais de 2 milhões de curtidas, inscritos, né? Então atenção que as 3 primeiras pessoas que conseguirem falar agora com a nossa produção já vão ganhar aí 3 ingressos cada uma pra curtir aí o espetáculo. Levar a garotada. E o telefone vai liberar agora, no LED, 3331-9169, repetindo pra você ligar, 3331-9169. Tá liberado, produção já no telefone ali pra anunciar daqui a pouquinho os nomes dos três ganhadores sortudos, beleza? Enquanto isso, a gente vai falar da chuva, né? Que caiu, lógico que caiu, sempre cai, mas a gente não espera esses transtornos porque falta infraestrutura. E ontem à noite, né? Vocês viram o aguaceiro. Pra variar, bairros registraram pontos de alagamento. Então nós vamos fazer agora um giro, uma ronda aí da chuva. Moleque. A chuva caiu com tudo ontem. E como de costume, bastou ela cair para diversos lugares ficarem alagados. Durante o temporal, quem estava na região de Laranjeiras, na Serra, encontrou avenidas intransitáveis, completamente tomadas pela água. Aí, pessoal, Laranjeiras, como é que tá? Pé do terminal aqui, em frente do EPA. Tudo cachoeira. E a água caiu também dentro do terminal de Laranjeiras. Já em Vila Velha, os moradores da Ilha dos Aires ainda estão contabilizando os prejuízos. A água suja não encontrou vazão e invadiu os imóveis. Aonde você olha, você só vê sujeira e lama. Essa aqui é a realidade da rua Maria Amália, na Ilha dos Aires. Parece que aqui não mora ninguém. Quase um metro de água essa noite, aqui essa madrugada. E mesmo durante uma trégua entre os temporais, algumas ruas do bairro Coqueral de Taparica, também em Vila Velha, ainda estavam como piscinas. Ao todo, 13 cidades do Espírito Santo registraram um grande volume de chuva, como Alegre, Marechal Floriano, Fundão e também aqui na Grande Vitória. E é bom ficar atento. A Defesa Civil do Espírito Santo emitiu um novo alerta para o risco de tempestades com raios, vendavais e chuvas intensas em todo o estado nesta sexta-feira. Tudo cachoeira. Quase um metro de água essa noite, aqui essa madrugada. Minha gente, a gente vive num país tropical, tem que chover mesmo, é temporada de verão, às vezes vem mais forte, às vezes mais fraca. A gente já sabe que vai chover. O que às vezes me deixa perplexa, o que nos deixa às vezes chateado mesmo, revoltado, é de não ter uma infraestrutura brasileira. Eu não vou falar só do nosso estado, porque chove no mundo, no país inteiro e a gente vê alagamentos, São Paulo, Rio, Tocantão, Lugaminas, Sul. E não se tem aquele planejamento top, sabe? Aquele que você pega o dinheiro público e aplica assim, nossa, esse investimento valeu a pena, galerias pluviais, escoamento não sei das quantas, bombeamento tal, sei lá, um plano de contingência para, nesses casos em que a natureza vem com mais poder e força, que a gente não possa sofrer com esses alagamentos. A gente vê áreas urbanas, é muito asfalto, às vezes não tem pontos realmente de escoamento, terra não dá vazão, é bueiro entupido, é B.O. atrás B.O. É triste, a gente vê quantas pessoas perderem seus poucos bens por causa disso, é triste mesmo. E aliás, é com tristeza que eu vou ler essa nota para vocês aqui. Lembra da bancária acusada de estuprar uma adolescente lá no Morro do Moreno? Lá em Vila Velha, então, a gente falou tanto semana passada, retrasada. Ela foi solta por determinação judicial. A soltura aconteceu no dia 1º desse mês, mas foi confirmada ontem pela Secretaria de Justiça. O nome dela é André Soares Martinez, 46 anos. Ela é acusada de estuprar um garoto de 13 anos, ela até confessou no dia lá com a polícia, foi em fevereiro, foi flagrada, tem as imagens, né, por câmeras de segurança dentro do carro com esse menor, moleque, gente, de 13 anos. Em depoimento, como eu falei, a bancária confessou o crime e desde então ela estava lá no centro prisional feminino de Cariacica. Mas agora vai responder o crime em liberdade, o passarinho em sal da gaiola. E aí a gente se pergunta, né, por quê? Vai para o tratamento? Devia estar em tratamento presa, porque eu não acho isso normal, né? Mas é o que acontece com todo mundo, por isso que a gente não consegue encarar essa pedofilia séria no Brasil. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo rápido, daqui a pouco eu volto, tem as dicas da nossa agenda de fim de semana. Não perde não, porque vai ter a boa e agora a foto dos amigos que estão ligadinhos. Solta aí. Não perde não, porque vai ter a boa e agora a foto dos amigos que estão ligadinhos. Nossa, a terceira fase aqui do mundo e é hora de você saber qual é a boa do fim de semana. Galera, fica esperando, né, porque Vinícius Rangel mostra sempre para os tops aí, os rockers. Vai lá, Vini! Fala pessoal, o final de semana chegou e eu também cheguei agora para te contar qual é a boa. Na sexta-feira, a partir das 10 da noite, o Steffen Centro de Eventos promove uma noite animada com o cantor sertanejo Michel Teló. Tem rock massa também no ensaio Botequim em Vitória. O local agita a noite com a banda Puro Malte, tocando o melhor do pop e rock. Começa a partir das 10 da noite. Já no sábado, ainda temos o rescaldo do carnaval. É, amigos, a folia ainda não acabou por aqui. O bloco Carioca Fica Comigo vai invadir a área verde do Álvares Cabral em Vitória. O evento começa a partir das 5 da tarde. O bloco promete tocar aqueles pagodes dos anos 90 e apaixonar todo mundo. Agora tem mais rock no ensaio Botequim em Vitória que recebe a banda Holly Rock, que agita a noite com o melhor do pop e rock internacional, a partir das 10 da noite. E a dica de filme dessa semana é O Passageiro. Durante o trajeto usual de volta para casa, o vendedor de seguros é forçado por algo estranho a descobrir a identidade de um dos passageiros do trem em que se encontra antes da última parada. Com a rotina quebrada, o homem se encontra no meio de uma conspiração criminosa. Pois é, é só escolher uma opção da agenda e se jogar para curtir o final de semana com bastante agitação. Agora eu também conto com a sua participação no nosso e-mail hondageralas.com. Eu volto na semana que vem para te mostrar qual é a boa. Até lá! Valeu, valeu! E agora a gente vai anunciar os nomes dos ganhadores dos ingressos aí que eu acabei de anunciar para o espetáculo da molecada, né? Tudo bacana! Espetáculo que acontece amanhã na área de eventos do Chapim Vila Velha. Vamos aos parabéns para a Cláudia Salgueira de Jacaraípe Serra. Valeu, Cláudia! Parabéns! Agora tem mais uma! Letícia Gomes de Cristóvão Colombo, Vila Velha. E para Luísa Teles de Barra Mares, Vila Velha também. Parabéns a todas vocês! Levem aí a garotada, vamos divertir, cumprir um pouco, porque isso faz bem para a gente. Não tem como ir, né? Vai dar uma pedalada, vai dar uma zoada, é bom. Vem comigo! Vamos para o Face! Põe no LED aí a Dalva Vargens, dando um boa tarde, Débora. Manda beijo para mim, para o meu esposo, Ivan, comemorando 33 anos de casado. Ela botou cansados, mas é casado, não está cansada não, né, Dalva? Está aí, muito amor, um banco vermelho, muito love. Ai, meu Deus, se confundiu casada com cansada, tirar esse cansaço é apimentar a relação, hein? Simônia Aparecida, boa tarde, Débora, ligadinhos no Ronda, amamos você, beijo, obrigada, Cia, ontem também. Giovana Queiroz, boa tarde, linda, manda beijo para minha rainha, se encontra no Hospital Santa Rita, a Maria das Graças Queiroz. Te admira muito e está lá, espera de fazer a radioterapia. Não sei se sou a mesma de ontem, lá de Santa Rita, mas agora tem a Maria das Graças. Imagino que deve ser uma barra, radioterapia, né, aquela náusea, aquela dor, mas você vai enfrentar isso com força. Força aí, ó, um beijo, aliás, a galera toda do Hospital Santa Rita, a todos vocês que nos assistem aí nesse momento de dor, acamados, vocês vão positivar essa mente e sair dessa, tá? Ó, um beijo aqui da Débora do Ronda. Bom, Carla Murim, boa tarde, Débora, manda um beijo para minha princesa Lívia e Anny, ligadas no Ronda. Estão aí, com a televisãozinha, tirou uma selfie, adoro essa foto com TV. Yara Meira Josimar, manda um beijo para minha enteada que hoje completa 17 anos. Tá aí, bonitona com os cachos, aquela foto séria, compenetrada, mas chique, né? Beijo, parabéns. Lila, Cristiane, é, Cristiane, isso. Ó a inveja desse lanche, amor, vou agora comer meu arroz e feijão ali. Nem feijão e arroz, né? Silvano Borges, aí, boa tarde, Débora, esses são meus dois tesouros. João Guilherme, Cauã, Cauã, Cucas, né? Olha que diferente, coisas que eu mais amo nesse mundo. Ó, e ele fazendo o número um assim, gente, cuidando do irmãozinho, que lindo, amei, ó. Minha gente, aproveitem o fim de semana, como de juízo. Segunda-feira a gente está de volta, várias reportagens iradas, bacanas aqui, para a gente compartilhar. E a gente se encontra, agora é bom de papo com o Rocine Macedo, hein? Fui, fiquem com Deus. Tchau, tchau, na paz. Tchau, tchau, tchau.